Eu estou na Escola das Artes de Jaguariúna para mostrar para vocês que as aulas aqui estão a todo vapor. Nesta primeira sala está acontecendo a aula de pilares. Olha lá! Hum, parece que eu estou ouvindo uma música. Ah, é o pessoal da aula de violão que está aprendendo muito por aqui. E pensa que acabou? Não, tem mais por aqui, viu? Essa turma é da Companhia de Dança de Jaguariúna. Eles estão ali ensaiando e aprendendo os primeiros passos do balé. Além dessas aulas, a Escola das Artes oferece mais de 40 cursos à população. São aulas de inglês, dança, libras e o melhor é que é tudo de graça. Essa é a Prefeitura de Jaguariúna, oferecendo atividades da melhor qualidade para você, morador. Aproveite!